Moça Bonita Eu também não sei se é Imagine o desatino É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça Bonita Seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou por imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Moça Bonita Seu corpo cheira Ao botão de laranja Eu também não sei se é Imagine o desatino É o cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça Bonita Seu olho brilha Com estrela matutinha Eu também não sei se é Imagine a minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça Bonita Seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou por imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Moça Bonita Seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Ou por imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Moça Bonita Seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Ou por imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto